Olá, amigos. Eu sou Iasmin Madeira e nós estamos iniciando agora o nosso encontro com Jesus. Relaxe o seu corpo. É seguro relaxar. Observe agora os sons à sua volta. Identifique os sons da vizinhança, os ruídos naturais da existência. À medida que você relaxa, esses ruídos não vão mais ter nenhum afeto sobre você. Não vão mais afetar você, nem a sua consciência. Quanto mais você mergulha em seu mundo interior, mais eles vão se diluindo. Vão perdendo a capacidade de atrapalhar qualquer circunstância. E você vai deixando-os passar e pode até mesmo imaginar-se em um lindo jardim. Você está num jardim florido, protegido, totalmente envolto, envolta em paz. E é interessante que você começa a ter vontade de correr. Começa a sentir a vitalidade que tinha aos 10 anos, aos 8 anos de idade, aos 6 anos de idade. E você começa a perceber que o seu organismo perispiritual acompanha isso. E você se sente verdadeiramente como aquela criança de 6 anos de idade que existe em você. Agora, ali perto, aparece alguém muito especial. É Jesus. Ele estende seus braços para a sua criança e abaixa para poder abraçá-la. Corra, corra até ele. Abrace Jesus. Observe que você tem essa criança em você. Jesus, a pedra pela mão e vocês vão andar por esse jardim. Você percebe que as flores são iluminadas aí. Percebe que as árvores expandem energias construtoras. E você vai para debaixo da copa de uma árvore grande. Jesus ao seu lado. Você se senta aí, criança. E junto a Jesus, que agora está em silêncio, você recebe toda a energia desse espaço de amor. Observe a sua criança, você pode até mesmo agora vê-la, você adulto e essa criança com cerca de 6 anos, ao lado de Jesus. Jesus, diga a ela, é seguro, viver é seguro, Deus guarda você, Jesus guarda você. Tenha segurança, tenha paz e eu cuido de você também. A sua criança sorriu, se ilumina e agora você a recebe em seu coração. Agradecemos a Jesus. Que a presença do Mestre ilumine sua vida e se expanda neste momento por toda a humanidade. Quaisquer irmãos doentes, em necessidades emocionais, em necessidades físicas, todos os irmãos na Terra, recebam essa paz, sejam iluminados, fortalecidos em sua saúde, abençoados pelo amor de Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém.